Dá pra parar. Tô tentando acertar você. Eu vou contar até... Acabou o tempo! Abaixa! Brincadeirinha, isso não vai ajudar. Uma hora você morre. Sorria! Você é uma peneira. Últimas palavras? Ha! Não, só morre. Sério, gritar ajuda. Só que não. Não precisa ficar assustado. Ou vivo. Você tá começando a me entediar. Eu fiz isso acidentalmente de propósito. Você é meu desperdício de balas favorito. Você não está rindo. Quem aí quer um solo? Ah, oi! Me... pegaram! Ei, Fish Bones, que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você atrapalhe as pessoas e também as magoe. Você é a pior arma do mundo. Fish Bones, sabe o que deveríamos fazer? Lava roupa, lava louça e pagar as contas. Droga de lança-mísseis chato. Ei, Fish Bones, você acha que podemos quebrar tudo pra sempre? Não, você deveria comprar uma casa e economizar para a aposentadoria. Você não manda em mim. Talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Ha! Ha! Não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre! Tchau, tchau, tchau! Vamos nos comportar. Até parece. Peraí, tô pensando. Como é que as pessoas fazem isso? Estou tentando me importar, mas não consigo. Jinx? É de Jinx? Duh. Tá bom, vamos começar logo o tiroteio. Onde é que eu tava mesmo? Ah, é. Quebrando tudo. Calma aí. Eu tô pra falar algo bem legal. Eu tô ouvindo. Só que não. Eu não preciso pensar nem mesmo uma vez pra explodir legal. She's such a loser. Always ready to cry. Tch, 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 tch. Acha que eu sou louca? Você devia conhecer a minha irmã. Mas eu tenho a melhor das intenções. Estou usando um monte de cintos. Por motivo nenhum. Balas! Quem precisa de motivos? Sou doida. Tenho um atestado. Peraí, tô pensando. Ok, já pensei. Pergunta se eu tô ouvindo. Dica. Não. She's such a criminal. Always shooting her guns. And it's the best. Cara, cara, cara. Três, quarenta e um, nove. E... Decoar! Eu volto já já. Ninguém morre gritando sem mim. Porque, né? A gritaria é a melhor parte. Bzzz. Armas não matam pessoas. Quer dizer, até você atirar nelas. Aí elas matam tudo. Tô trazendo arma em briga de faca. Diga olá aos meus amigos de vários tamanhos. Três armas é igual a nunca ter que pedir desculpas. Bem-vinda, Roncolândia, Chapeleira. População, você. Mas onde estão suas outras armas, Chapeleira? Você vai me perseguir, mãozuda? Hã? Hã? Vi é de vi-diota. Eu estou aqui, mãozuda. Hã? Uh! Até mais. Tchauzinho. Saca só. Pega essa. Quem sabe a letra grita comigo. Vou fazer um recital. E todo mundo está convidado. Quem aí quer um solo? O que tem na minha caixa? Meu violencelo. Tchau.